Eu sou o Arco Verde, eu tenho 20 anos de idade e eu sou do Rio de Janeiro. A primeira vez que eu joguei Mortal Kombat na vida, eu acho que eu devia ter uns 4, 5 anos e fui jogando Mortal Kombat Armageddon. Eu sou um pouquinho mais novo, mas foi um jogo que, assim, eu não entendia muita coisa, eu era muito pequeno, mas eu me divertia muito jogando. Eu gostava de jogar um pouquinho com o Liu Kang do Nunchaku, que ele tinha um Nunchakuzinho. Eu virei pro player no meio da pandemia, ali no iniciozinho foi quando eu comecei, que eu tinha achado uma live do Shinnok transmitindo um campeonato aleatório. E eu fiquei, pô, legal, comecei a assistir, comecei a acompanhar e comecei a jogar mais sério. Aí eu fui levando a sério, fui levando a sério, até que eu consegui começar a ir bem de verdade. A princípio eu achei que o Mortal Kombat foi só uma panela, assim, tivesse pouca gente, um grupinho muito fechado, mas eu descobri que não é, eu sou a prova viva disso, porque eu vim do nada, a galera, ninguém me conhecia. Eu surgi no meio da pandemia e agora eu tô aqui, tô aqui na Evo com a galera, jogando, conheci todo mundo e é muito legal. De campeonato, assim, o que eu conquistei foi, principalmente, que eu lembro, assim, foi o classificatório do Platinum do Brasil, que me rendeu um PlayStation 5. Algumas qualificatórias, tanto pra classificação da Evo, quanto pra classificação da Liga Latina, que eu também ganhei as duas etapas. E eu acho que campeonato, assim, foi basicamente isso, dos mais importantes. Meu personagem preferido da franquia é um pouquinho diferente, a galera do Kusuma não escolheu esses personagens assim, que ele é um pouco recente, que é o Kung Jin. É um personagem que, assim, eu me identifico bastante, eu gosto muito dele, gosto muito da história. E eu queria muito que ele voltasse, mas mesmo se não voltar, ele ainda é meu favorito. Ah, no MK11, o personagem que eu com certeza mais joguei foi o Joker. O Coringa, eu acho que foi o personagem que eu mais me identifiquei, eu joguei muito com ele. Eu até joguei com outros personagens, mas ele foi o que eu mais me identifiquei, o que eu mais gostei de jogar. Puramente por uma razão competitiva. Ele era muito forte, ele tinha botões muito grandes, ele era tudo o que eu precisava pra aplicar o meu jogo e aplicar bem. Na Evo 2023, eu fiquei em 17º. Eu queria ter ido um pouquinho melhor, mas eu dei um azar, porque meu seed era muito baixo, e aí eu acabei enfrentando muita gente forte de primeira. As duas pessoas que eu perdi foram os que ficaram em 7º, então eles foram bem longe e eram, tipo, lendas do jogo. Aí foi muito difícil, eu queria ter ido mais longe, eu acho que eu conseguiria ter ido mais longe, mas foi o que aconteceu. Eu tô feliz com o meu desempenho, podia ter ido melhor, mas eu acho que deu bom, foi legal. Eu acho que minhas tentativas pra MK1 não poderiam ser melhores. Eu tô muito empolgado pra MK1, quero muito que chegue esse jogo. Quero jogar, quero testar todas as possibilidades, e eu tô muito empolgado. Eu acho que vai ser um jogo bem legal, vai ter possibilidades muito diversas, e eu acho que eu vou me dar muito bem nele. Eu espero que eu me dê muito bem nele. Bom, galera, pra você que quer acompanhar tudo de Mortal Kombat, tudo que tá acontecendo, todas as coisas novas, personagens novas, análise de personagens, se inscreva no canal do Warner Play, que aqui você vai conseguir acompanhar tudo. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri